Os deputados e deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado, solicito sua subscrição. Finalidade da reunião, se destina a preciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designam como relatores os deputados, projeto de lei nº 1125-2019, em turno único, Dorgal Andrada, projeto de lei nº 1126-2019, em turno único, deputado Fernando Pacheco, projeto de lei nº 1085-2019, em turno único, Gleico Franco, projeto de lei nº 1127-2019, em turno único, deputada Laura Serrano Serrano, projeto de lei nº 876-2019, no primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Nós vamos, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei complementar nº 23 e o PL 1022, por falta de pressupostos. Portanto, nesse momento, nós vamos, pois é, nós vamos convocar a próxima reunião para 16h30, às 17h45 de hoje, e eu gostaria de contar com a presença dos senhores deputados, com a finalidade de apreciar o PLC 23 e o PL 1022-2019. Determina a lavratura da ata, agradece a presença dos senhores deputados, a da deputada, os trabalhos, e encerra os trabalhos e fica convocada, então, para 17h45, 17h45, à tarde. Nós contamos com a presença de todos para que a gente possa agilizar, porque tem muitos projetos que vão acumular aqui nessa comissão e da maior importância para o legislativo, para o povo mineiro. Agradeço a presença de todos.